Música Galera, tamo na busca Mano, já dei umas par de volta aqui nesse lago da cidade E vou confessar pra vocês, tá complicado de encontrar alguma mulher pra abordar Ó, tem até uma aqui, tá ligado? Mas, tá com um cara que tá esperando alguém, ó Parece bem mais velha do que eu Então acho que vou acabar nem chegando ali, mano Mas, de qualquer forma, eu vou continuar rodando aqui pra ver se eu encontro alguma coisa, sabe? Porque, mano, eu quero muito fazer esse teste E eu sei que vocês gostam demais, tá ligado? Então já vai deixando o like aí, ó Quem ainda não foi inscrito, se inscreve no canal também Porque você se inscrevendo, eu sei que você quer mais desafios igual esse, mano É homem pra tudo lado aqui, velho? Oi moça, oi Viu, você tem um minutinho? Viu, tô um pouco cansado É, é prazer, eu me chamo o Mike e eu mudei pra cá agora, sabe? Eu tô meio perdido aqui Eu tô tentando conhecer a cidade aqui Mas eu, meu, não encontro nada, sabe? Onde que tem uma sorveteria aqui por perto? Aqui perto tem, aqui tem bastante lugar Aqui por perto É, eu vi que tem um açaí ali pra trás, né? Sim, bem bom É gostoso ali? É É Você não tá afim da gente tomar um açaí ali, dar uma volta, a gente, sei lá, se conhece? Não, não dá Não dá Eu tenho um compromisso agora, não dá Sério? Não, sei lá, de repente você passar seu WhatsApp pra mim A gente conversa Não dá o WhatsApp, não, não passo Não dá? Pra ninguém Mas você é solteira? Sou Você é solteira? Então, pô, passa seu WhatsApp pra mim, sei lá, conversa, não faz amizade Não, não passa Marca dá uma volta, de repente Não, tô um pouco atrasada, tô atrasada Sério? Se você quiser, eu te levo pra onde você tá indo Te dou uma carona, pega aqui, eu te dou uma carona Não, nessa mão? É, aqui, é o jeito Eu te dou uma carona, você tá indo pra onde? É aqui pertinho, não estou escrito É, então, eu te levo lá, se você quiser Não, nessa mão eu tô não, pô Não O que que tem a ver, pô? Não, eu te dou uma carona, tô te oferecendo uma carona de boa Não, eu prefiro a pé Eu prefiro a pé Sério? Tô louco Não passa seu WhatsApp pra mim, né? Se conhecer? Não, não passo, também Mas por quê, pô? Não, eu não te conheço Não passo Então tá, né? Tá bom? É É isso? Beleza, obrigado pela atenção, viu? Foi um prazer te conhecer Foi um prazer, né? Olha aí, também Também foi na Jambiraca aqui, mano A menina Não deu muitas ideias, não Fazer o seguinte, né, parceiro Vou correr lá com o Eduardo, velho Ó, tá subindo aqui Tá, então tá Vou correr e encontrar com o Eduardo, mano Eu vou pegar a XJ, tio Pô, não, motoca Não estraga, não, velho Vamos correr, moleque Eu quero ver se dá tempo de passar ali de XJ, tá ligado? De XJ, não, mano Pra eu tentar parar, velho Então vamos acelerar aqui forte, mano Vou encontrar com o Eduardo já Pegar a XJ e voltar, mano Pra ver se eu consigo controlar a tempo, mano Tem até mais mulher agora, caminhão Agora eu quero saber Onde foi que eu vi ela subindo, mano Em qual rua, mano Foi depois daquela esquina, né? Será? É, aqui mesmo, ó Que ela subiu Nessa Subiu aqui, velho Mano, tá ali Ué Tá ali, velho Ué Tá voltando? Vou voltar Contramão ali Não dá pra voltar aqui, mano Então vou voltar por aqui, tá ligado? Ai, ai, ai 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 Acelera, vai Ai, 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 ai Ai, moleque Correr contra o tempo Sem freio da frente, mano Freio da frente Tá travado, rapaziada Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, rapaziada Tá ali, mano Acho que eu tô esperando alguém, velho Tô esperando alguém Não é possível, mano Esperando alguém Ô, mansa Vamos ver se ela 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 Oi, tudo bom? Tudo bem Viu? Tá esperando alguém aqui? Não Não? É que eu vi que você tava aqui Parada aqui e tal Indo pra lá Indo pra cá Eu falei Ela deve estar esperando alguém Eu resolvi parar aqui Sei lá Pra perguntar como que você chama Sabe? Porque eu achei você Você é tão bonita assim? Carna Carna Prazer Pedro Viu? Deixa eu só te perguntar uma coisa Você é solteira? Eu sou Eu sou solteiro, sabe? Isso E... Bem legal ficar solteiro também, né? É divertido, né? Você é novo aqui Hã? Você é novo aqui Sou? Eu era lá do Acre Conhece o Acre? Sei, eu acho que é Lá do Acre? É, então Eu morava lá Você tá muito ocupada agora? Não Na verdade Eu tenho um compromisso Mas acho que dá pra alterar um pouquinho É, tranquilo Se você tiver afim de, sei lá A gente tomar um sorvete Dar uma volta de moto O que você acha? Aqui pertinho tem Bem legal É, você quer que eu deixe a moto aqui? Vai lá? Você quer dar uma volta? Para ali? Eu vou na moto É Eu tô cansada Eu tava treinando Então agora É Mas agora eu só te pergunto uma coisa Você não tem nada em mim Em comum assim? Pra você? Você não tem nada? Você não lembra de nada assim Em comum de mim? Mas eu sei que você passou agora? Pouco Hã? Não sei Não sei Sabe o que eu não sei? Você não era saco? Hã? Você quer ir lá tomar um sorvete? Eu quero Você quer? Mas você... Você quer? Quero Não, opa Mas você é interesseiro, não é? Meu radar de interesseiro Tá detectando que eu sou interesseiro Eu passei aqui agora Você não lembra de mim? Não, mas dá pra esperar um pouquinho Não, mas eu passei aqui de tudo De titãzinha aqui Você não quis nem saber? Não Eu acho que o radar de interesseiro é seu Tá apitando, hein? Acho que você é muito interesseiro Sério mesmo? Não trata o cara pela moto não Passei aqui agora há pouco É que você tá com amnésia É que você tá com amnésia Sabe? Porque se você não tivesse Você ia lembrar É, mas hoje você só vai ficar na vontade Viu? Tchau Tchau, tchau, tchau Rapaziada Tchau, mano É muita doideira demais Sai fora Olha lá E pior que ela é bonita, hein, mano Agora eu quero saber o que Que essa mina tá aprontando ali Que ela não para de andar ali, véi Mano Que doideira, hein, véi Que doideira Vamos fazer o seguinte Vamos voltar lá no Eduardo, mano Vou pegar a titã E vamos andar mais, tá ligado? Vamos andar mais Vamos ver se não encontra mais mulher Pra gente abordar e fazer o teste, moleque E a outra mina, hein, véi Caramba, rapaziada Interesseira, hein, véi Interesseira mesmo Mano, será que eu vou pra cá? Não Vamos virar Vamos virar, vamos virar Vamos virar Nossa, mano Tá complicado, hein, véi Tá complicada Tá meio Meio paradeira, véi Olha lá Lá na frente tem uma mina E tem uma aqui também, véi Deixa eu tentar parar aqui Ai, meu Deus Parar aqui Nossa, foda Não tem nem onde parar aqui direito, né, véi Não tem nem onde parar aqui direito Vamos tentar parar aqui Vamos ver se ela Me dá uma atenção Vamos parar aqui Vamos tentar, né, galera Já vai deixando um like aí, véi Deixa um like no vídeo aí Deixa os likes aí que ajuda mais muito Oi, moça Oi Você tem um minuto? Não, pra você não Ei, é Eu só queria te perguntar uma coisa Eu vou aí Meu Deus Você tá bravo, hein, véi Você é bravo, hein Viu Como que você chama? Patrícia Patrícia Prazer, meu nome é Pedro Eu mudei pra cá agora E eu tô meio perdido aqui, sabe Tô tentando conhecer as coisas por aqui Você quer saber algum endereço? Oi? Você quer saber algum endereço? Se eu quero saber algum endereço? Ah, não sei Só se fosse o seu, assim, sabe Se fosse o seu endereço Eu não tô brincando Ah, tô brincando, poxa Viu, você é solteira? Pra você eu namoro Pra mim? É Pra você eu namoro Bom, mas você parece que tá meio Assustada assim Mas se eu tô incomodando Eu vou embora É bom mesmo Você não faz A barulhinha tá aí horrível Sai daqui Ei Ei Você não passa o seu WhatsApp? Ai Vai ser escroto, cabaco Lógico que não A gente conhece você Passando o WhatsApp Pra fazer um Poxa, ei Caramba, você é brabo, hein Ela é brabo, hein, mano Viu? Eu te mando umas figurinhas lá E tal Passa o seu WhatsApp pra mim, po Não Tá louco A polícia não parar Vai embora Se eu moro aqui Tá bom então Oi Um bostinho Um bostinho Ela me chamou Ah, rapaziada Eu tô falando, mano Dias de luta Dias de glória, velho Dias de luta, dias de glória Vou fazer o seguinte Vou acelerar forte aqui O cara tá rindo de mim ali, velho Tá tudo fora que eu levei Vamos correr Vamos encontrar com o Eduardo, mano Vamos pegar a XJ, mano E eu vou voltar ali, velho Vou voltar ali, tá ligado? Você pode isso, galera Vê se pode um bagulho desse, mano Mano Vamos rezar pra gente conseguir encontrar ela E aí vai chegar, né, mano Se eu conseguir encontrar ela É só chegar, tá ligado? Agora o Eduardo vai se encontrar, mano Será que ela vai estar por aqui ainda, velho? Poxa, será que ela vai estar por aqui ainda? Será, velho? Será que ela vai estar por aqui ainda? Sei não, hein, mano? Olha, achei Valeu, valeu! Olha o cara ali O cara falou lá Mano Essa é a hora, hein, rapaziada Essa é a hora, hein, mano Essa é a hora, lá É lá mesmo, ó Tô caminhando Mexendo o salarizão É, velho É, onde que eu paro aqui, mano? Para por aqui, assim, ó Para bem por aqui, assim Será? Acho que é aqui mesmo, hein, velho? Para por aqui, galera Vamos parar E vamos esperar ela passar aqui Ó Carimbo o dedão no like enquanto isso, hein, mano? É ela mesmo, ó É ela mesmo É ela mesmo Será que dá certo isso aí? X e J, né, mano? Não sei, velho Pode ser Pode ser que sim Os caras ali estão todos desdizói Porque eles viram chegando lá de Titã Oi, moço Oi Viu? Que horas são? 3 e 20 3 e 20? É um ótimo horário para você Passar seu WhatsApp para mim E a gente se conhecer, né? O que você acha? 4 e 9? Pedro É, o meu é Patrício Pode anotar se você quiser Ah, é? Posso anotar? Anota aqui para mim, ó Anota, anota Anota, anota Cadê? Deixa eu desbloquear aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Aqui Anota aqui, ó Mas, viu? Você é solteira? Sou solteira Solteira Caramba, mas você é bonita, hein? Uma mulher bonita que nem você é solteira, velho O que que acontece? O que que passa aí Que se não Não tem um namorado? Você mora aqui por perto? Moro É Eu vim dar uma caminhada, né? Eu vim dar uma caminhada, relaxada Então, meu Eu tava passando aqui Eu vi você caminhando, né? E eu mudei pra cá agora Não conheço nada aqui, sabe? Quer ver? Eu era lá do Acre Conhece o Acre? Nunca fui lá, mas eu ouvi falar, né? É, então Lá no Acre E... Nossa, eu tô perdida aqui, sabe? Inclusive, eu vou até te mandar uma mensagem mais tarde Pra você, de repente, me falar O que que tem que fazer nessa cidade? Porque eu tô perdida Eu só confesso Tô perdida aqui Ah, dá pra gente ir algum lugar Se quiser ir agora Sério? É Você topa ir comigo assim? Sim, mas dá uma volta Você curte andar de moto? Eu gosto de sua moto Qual que é? É E de mim, você gostou? Também Ah, que fofa, né? Que moto que é essa? Essa aqui é uma... É uma Hornet Ela é potente? Ah, ela é bem potente Ela tem 1.600 cilindrada Bastante É Combinou comigo? Eu acho que ela combina mais com nós dois juntos em cima, né? É? Viu? Não, tranquilo Se não for te atrapalhar, né? Não, no momento não Você tava caminhando Não vai te atrapalhar, não? Não Não Não, então tranquilo Depois eu deixo, sei lá, você na sua casa Ou então na minha Você que sabe, né? Aí você é solteira mesmo Não tem ninguém, assim? Não Porque vai saber, né? Mas vem E medo de moto assim, você tem? Ah, você vai ser É Cuida de mim, né? Eu cuido, pô Acho que eu cuido Mas viu? É Bastante cara deve parar você assim na rua, né? Você é bonita? Tá Hã? Você? Bastante cara deve parar você, né? Aí, rapaziada O que eu faço, mano? Eu trolo Quando eu des-trolo Porque, mano Vocês viram que ela chamou de boastinha, né? E agora tá aqui, ó Abraçando minha barriguinha aqui, ó Mas viu? É Você mora por onde? É Eu moro no barco de terra Não é assim É Ah, entendi Ó Vamos dar uma volta, então, né? Tava pensando bem Eu ia mandar ela descer, galera Acho que eu não vou, não Acho que eu não vou, não Então Eu vou indo, né, filho? Deixa eu bonito, velho Você é louco, ó Mas é Então eu vou mandar Então vai mandar Deixa o like Eu vou trolar Você é terceira, não Eu tô fora Fui Lucas Quétrico исл Tia T special Tiva T control Tceğim Tást ''Nerientonity'' Transcrição e Legendas por Quintena Coelho